Um capital de R$ 1.500, aplicado a juros simples durante 9 meses, rendeu juros de R$ 81. A taxa anual de juros dessa aplicação... Ó, importantíssimo, ele quer a taxa, só que ele quer a taxa... Anual. Então, pessoal, o bizu é você analisar antes de fazer o cálculo, antes de jogar na formulazinha. Então, aqui, a nossa ideia é deixar para o final. Você pode converter antes ou você pode converter depois. Não é isso? Então, a nossa opção é converter o quê, Renato? No final, por quê? Vai ficar mais simples no final, que é só multiplicar por 12. O cálculo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo a juros simples é você não inventar e não tentar fazer de cabeça. Qual é a formulazinha dos juros simples? Está aqui, os juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, sobre quanto? Sobre 100. Sobre 100. Vamos lá, vamos voltar no texto, Renato? Fala para mim aí, qual é o valor do capital? R$ 1.500. O valor da taxa, não sabemos. Não sabemos. Que é a pergunta. E bota aí que a gente quer o ano também, né? A gente não dá mole na hora lá, é bom separar, né? Não sabemos. A taxa, que é anual. E o tempo? Qual o valor do tempo? 9 meses. E os juros são 81. E os juros? 81. Agora o Renato vai aplicar ali a formulazinha. Só jogar, só substituir. Só não inventar. Faz o básico, lembra? Menos é demais, não é nem mais, Marcos. É demais. Menos é demais, cara. Não tem aquela que menos é mais? Menos é demais. Você faz o básico. A gente, às vezes, se preocupa tanto em inventar, né? Esquece que se você fizer o básico bem feito, cara, o teu resultado vai ser absurdo. Simbora. Juros, 81 igual capital. R$ 1.500. Vezes a taxa, que é ir. Vezes o tempo, que é 9. Isso tudo divididos por? 100. Facão. Agora, qual é o bisu, pessoal? Maldadezinha, cheirinho de maldade. Fala para eles, Marcos. Deixa na forma de produto. Tá? Ah, Marcos, eu adoro sair multiplicando logo, que eu começo a tremer, eu fico nervoso. Calma, irmão. Deixa em forma de produto. Por quê? Olha o Renato aí, ele vai continuar. Vai ficar 81. Vou jogar para lá, né? Vai ficar I igual a 81, dividido por 15, vezes 9. Pega a maldade no método. Vai passar o facão ali, ó. 81 por 9. Dá 9. Dá para simplificar mais, Renan? Dá. Eu só vou arrumar, porque senão... Ajeita a bagunça aí, hein? É. Arruma a bagunça aí. Igual casamento. Chegou em casa, né? A mulher está desistindo. Pô, que bagunça é essa aí? Tá, igual. Relaxa. Arruma a bagunça. Agora dá. Dá para dividir geral por 3, né? Por 3. Então, a taxa é 3 quintos por cento ao mês. Só que nós queremos o quê? Ao ano. Então, é só pegar esse 3 quintos... Multiplicar por 12. Por 12. Não pode esquecer disso, porque a taxa é anual. 12 vezes 3, 36 sobre 5. E quando você for dividir por 5, gente... Quando for dividir por 5, escuta o que eu vou te falar. Você não vai dividir. Você multiplica em cima e embaixo por 2. Olha como fica mais fácil. Sempre que for dividir por 5. Se for dividir por 2, faz a conta. Vai fazer voodoo, não. Não, ele está falando por 5. Por quê? Vai aparecer o 10 embaixo. É, por quê? 36 vezes 2, 7, 2. E aí, o que o Marcos falou. 5 vezes 2, 10. Aí volta uma casinha. Só voltar uma casinha. Quanto deu a taxa? 7,2. Esse é o método MPP. Show. Gabarita. Ah, já love you.